Mas a gente tá resenhando e a gente também tá, o pessoal de casa, o público que tá em casa, tá mandando mensagem aqui, vamos ouvir, ler. Olá, meu nome é Josiele, do estado do Amapá. Oi, Josiele. Josiele, queria falar que sou muito fã do João Gomes, João, como já está sendo a vida de papai. Você é um ótimo pai, abraço de sua fã. E aí? Papai, isso aí é só Ari que pode responder. Só Ari que pode responder. Tá doido. Mas a gente tá se esforçando, velho. Tô tentando ajustar a minha... E um abraço pra Josiele, né, primeiramente. Galera do Amapá aí, obrigado. Tão longe assim, velho, mas tão perto. Ó, aí tem foto. Ó, foto. E aí, tipo assim, tô tentando conciliar essa vida com o meu filho hoje e eu vou tentar, tipo, mudar pra um lugar mais fácil de logística e tal. Já que a gente tá sempre tocando e tal. Na estrada, é. Tem sempre que tá por perto também. Ah, tem dia aí que... Ah, aí, ó. Oh, meu Deus, Jardim. Tem dia aí que ela faz uma ligação, velho. E a pessoa chega e dá uma... Pra ver se sente o cheiro, né? Não consegue. Tem que estar perto sempre. Eu sei o que você tá falando, em sentido, porque eu sou filha de cantor também. Então eu sei que é conflitante esse amor todo com essa agenda, né? Ficar fora de casa. Exato. Dar um apertinho no peito. Exatamente. Essa semana eu me dediquei bastante ao meu trabalho, assim, coisa de reuniões e tal. E, tipo assim, assim que acabou o carnaval, eu fiquei coisa de um mês em casa, velho. Então foi um stop que eu nunca tinha dado assim. Mas que a gente foi se adaptando à rotina. No começo a mãe dela tava lá em casa. Aí depois a barra ficou mais pesada quando a mãe dela teve que ir pra casa. E aí, tipo assim, a gente acaba entendendo. Eu até escrevi uma coisa esses dias que falava muito sobre a solidão da mãe. Que, tipo, por mais que a gente esteja ali do lado e tal, é diferente, velho. Toda mãe passa por um momento, assim, muito delicado, assim, depois da gravidez. O puerpério tem, é difícil. Que bom que você tem essa consciência e tá ali também dando o suporte que você pode. E como filha de cantor, como você, eu digo que daqui a pouco, primeiro, ele vai crescer e vai poder ir com você. Em breve ele vai estar na estrada com você. E ver os pais da gente fazendo o que a gente ama, é o maior exemplo que você pode dar pra ele. É isso, é você fazer o que você ama e tá com ele nas boas horas, né? Isso é real, assim. Meu pai também vivia na estrada, eu também, mas eu logo pequena já fui atrás dele também. Já era de subir em palco. E eu fico pensando assim, a gente tá vendo agora alguns cantores completando 20 anos de carreira. Calcinha preta, que são conterrâneos seu, né? E a Aracaju do Sergipe. Do Sergipe. O Pablo da Sofrência também. Xande Avião, completou 22 anos de carreira. Fico imaginando assim, como vocês se veem daqui a 20 anos? Como é que vocês acham que vocês vão estar? Assim, porque eu penso muito longe, né? A gente sempre sonha em chegar em um lugar muito massa, né? Sim. Eu acho que o Fã em Deus daqui pra lá tá um pique que nem eles, né? Sim. Lá em cima com o Fã em Deus, se Deus quiser. Eu penso assim. E o Arrocha estourado, bombado, cheio de outros artistas também. Com certeza, com certeza, se Deus quiser. Isso aí. E você, Julão? É, a gente pensa coisa sempre a longo prazo, né, velho? Tipo, entregar uma música que ela não tenha prazo de validade. Tipo, com alguma coisa era um vídeo que não tinha prazo. Tipo, às vezes, lá é tudo trzeba. Tipo, tá bom? Tipo, tá bom?